E aí, galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de PowerPoint. Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de layouts que nós temos dentro do PowerPoint e também como nós vamos formatar o plano de fundo, ok? Então vamos lá. Vou abrir aqui o PowerPoint versão 2016 e vamos abrir um documento em branco. Bom, ao abrir o documento em branco, como eu já tinha dito na aula anterior, ele já vem num determinado tipo de layout. Então, para que a gente possa fazer uma apresentação, é necessário que antes você faça todo um planejamento no seu papel e que você seja o mais objetivo possível, né? Numa apresentação é necessário que você tenha alguns cuidados, tanto com a elaboração dos textos, as quantidades de textos e também com relação às cores e objetos que você vai incluir dentro de sua apresentação. Uma apresentação é composta, no mínimo, de três, quatro ou mais slides. Uma apresentação não vai ser geralmente com um slide, né? Não é apenas como um cartão de visita que você apresenta uma única informação e pronto. Então, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser legal, ela tem que ser gostosa de ver, entre outros requisitos, tudo bem? Bom, então aqui a primeira coisa que nós temos que aprender é... Primeiro vamos digitar aqui qualquer coisa nessa primeira caixa. Então, aqui eu vou colocar como preenchimento com cores de fundo. Então, isso aqui vai ser o título do nosso primeiro slide, certo? Caso você não vá usar esta caixa de baixo, que seria o subtítulo, não há necessidade de você apagar esta caixa. Por quê? Quando você for colocar em apresentação, esta caixa não irá aparecer e somente aquela que você digitou algum dado. Mas caso você queira, também nada te impede. Você pode clicar aqui na borda e pressionar o delete, certo? Bom, eu não vou me importar por enquanto com a formatação deste texto, tá? Porque o que nós vamos fazer... Nós vamos primeiro mexer com a formatação de plano de fundo e depois nós podemos mexer também aí com estes textos. Bom, suponho então que este aqui é o meu primeiro slide, ele já está com este texto criado e eu preciso criar um novo slide. Existem algumas maneiras de você criar. Ou você pode vir aqui nesta parte vazia com o botão direito do mouse e clicar em novo slide. Veja que ele já aparece em um outro tipo de layout. Caso eu tenha me arrependido de criar este slide, eu posso usar o famoso Ctrl Z, que é o desfazer, que você também encontra aqui em cima na guia de acesso rápido. Então, eu posso pressionar Ctrl Z, que esta ação será desfeita. Então, nós vimos aí a primeira maneira de criar um novo slide. A segunda é você clicar diretamente aqui ou aqui. Caso você clique em uma destas duas opções, na de cima ele vai criar o slide diretamente. Eu vou dar um Ctrl Z novamente. E na opção de baixo, ele permite que você crie um novo slide a partir de algum tipo de modelo, algum tipo de layout em específico aqui. Eu vou clicar, por exemplo, novamente neste slide de título e ele vai novamente aparecer aqui. Ok? Eu vou dar mais um Ctrl Z. Eu vou apagar novamente ele. E eu quero criar através de tecla de atalho. Então, caso eu queira criar um novo slide com tecla de atalho, basta eu pressionar Ctrl M de Maria e ele vai aparecer aqui automaticamente. No meu caso, ele não está funcionando, porque a minha tecla já está atribuída devido ao programa de gravação. Mas você apertando Ctrl M, ele vai aparecer aqui. Então, eu vou criar do método convencional. Bom, ao clicar aí, nós temos então agora este modelo de layout. Então, uma coisa é você criar o seu slide. Outra coisa é ele vir aqui com o tipo de layout e você poder modificá-lo. Caso você queira colocar o slide de título, assim como o primeiro, eu tenho que mudar este layout. Então, uma vez criado e você não deseja aquele layout, você vai clicar aqui em cima no botão layout. Note que aqui ele vai mostrar as mesmas opções de quando eu clico aqui em novo slide. A diferença é que ele cria em um layout específico e depois de criado aqui no layout, você pode trocar o layout daquele slide já criado. Então, vamos supor que eu queira o slide de título. Então, aqui eu altero o tipo de slide. Se eu quisesse fazer isso por primeiro mesmo, que já tenha algo digitado, eu também posso. Então, veja que aqui eu estou com o slide de título, que só tem uma caixa e a de baixo eu deletei. Se eu vier aqui em layout e eu quiser colocar título e conteúdo, ele vai atribuir o meu contexto dentro destas caixas e assim por diante. Ok? Então, eu vou vir aqui e voltar para o slide de título. Veja que ele volta aqui com a caixa de subtítulo. Dessa vez eu vou manter e vou clicar no segundo slide. No segundo slide, eu vou clicar aqui dentro do título e vou colocar o nome de cor sólida. Bom, legal. A próxima coisa que eu vou fazer é criar um novo slide. Então, daqui para frente, eu posso criar com o mesmo slide ou com slides diferentes, layouts diferentes. Aqui também, conforme eu vou criando slides, eu posso aumentar ou diminuir aqui esta coluna para que ele me mostre aqui na coluninha o maior número de slides possíveis. Porque vai chegar uma hora que a gente vai criar bastante slide e ele vai começar a criar barra de rolagem. Então, às vezes eu prefiro dar uma diminuída aqui para que eu consiga visualizar o maior número de slides aqui na minha coluna à esquerda. Então, é claro que aqui nós vamos inserir uma cor sólida no plano de fundo que está neste momento todo em branco. Eu vou criar um novo slide. Então, eu vou criar aqui mais uma vez. Estou agora no terceiro slide e eu quero novamente aquele de título. Legal. Eu venho aqui no layout e mudo para o primeiro modelo. Clico aqui e agora eu vou colocar cor de preenchimento gradiente. Correto? Então, já temos aqui três slides. Notem que eu posso também, ao invés de criar um novo slide, eu também tenho a possibilidade de duplicar um slide. Então, vamos supor que você colocou um texto aqui, num determinado preenchimento de cores, numa posição, com tipo de fonte, com negrito, isso e aquilo. E você quer no próximo slide manter esta mesma formatação, porém só alterar o texto. Vejamos. Eu vou clicar aqui neste texto, vou clicar aqui na borda e vou colocar o texto na cor vermelha e vou colocar em negrito e também em itálico. Então, eu fiz três coisas aqui. Se eu criar um novo slide, vai vir padrão e se caso eu queira a mesma coisa que tenha neste slide, eu vou ter que fazer tudo novamente. Então, o que nós vamos fazer? Duplicar este slide. Para duplicar é bem simples. Basta você clicar na miniatura desejada, por exemplo, poderia ser a primeira, a segunda ou a terceira. E após isso, eu poderia clicar com o botão direito sobre ele e aqui eu procuro por duplicar slide. Ou também, para quem gosta de tecla de atalho como eu, pressionar CTRL D de dado e ele fará uma cópia exata. E aqui eu clico e posso alterar a informação do texto. Então, aqui eu vou colocar agora, eu vou colocar preenchimento com imagem. Preenchimento com imagem. E daqui por diante eu vou criando outros. Então, eu vou clicar aqui neste quarto, vou pressionar CTRL D para fazer mais uma cópia e aqui eu vou alterar esse texto com preenchimento com textura. Vou fazer mais um slide aqui, botão direito, duplicar ou CTRL D e nesse aqui eu vou colocar preenchimento padrão. Pronto. Então, temos aí um total de seis slides. Então, vocês viram que a partir do terceiro, todos eles se mantiveram no mesmo lugar, com a mesma formatação, somente mudando o seu texto. Ok? Esse aqui está um pouquinho grande, eu posso clicar aqui na borda dele e diminuir um pouquinho para que ele fique em uma linha somente. Então, clicando lá no A, todos eles estão na mesma posição, com o mesmo tamanho e formatação. Ok? Bom, poderia também copiar a formatação desse cara aqui para os demais. Então, eu poderia selecionar, por exemplo, eu clicar aqui na caixa, clicar no pincel de formatação, clicar no slide 2 e clicar dentro desse aqui. Vou fazer a mesma coisa, para o primeiro. Então, eu clico dentro desse pincel de formatação, clico no primeiro e clico aqui dentro. Só que ele não pegou tudo. Então, eu vou ter que, novamente, clicar no preenchimento e arrastar aqui. E aí, ele pega toda a formatação. Então, esse botãozinho, pincel de formatação, ele vai copiar a formatação daquele que você já tiver feito anteriormente. Ele também funciona, ele também é idêntico. A sua aplicação também é idêntica no Word e no Excel. Para quem já viu minhas aulas, eu já ensinei bastante o uso desse cara. Bom, outra coisa que nós já vamos aprender aqui, eu poderia reordenar estes slides. Eu já vi casos de pessoas que digitaram o slide e acabaram errando a posição dele. Em qual posição? Por exemplo, o segundo aqui deveria estar em quarto lugar e o quarto em segundo. Tem gente que acaba apagando e redigitando aquele slide e isso não há necessidade. Basta que você clique aqui, segure e arraste. Então, se o segundo será o quarto, eu posso arrastar aqui. E pronto, mudei a posição. Se eu quiser voltar, eu posso voltar. Uma outra maneira de você fazer esta troca, esta ordenação, seria por outro modo de exibição do PowerPoint. Que é, você vai clicar aqui na guia Exibir e vai clicar em Classificação de Slides. Clicando aqui, eu vou ter esta disposição dos slides. E aqui fica mais fácil para eu arrastar. Eu posso colocar aonde eu quiser este slide aqui. Onde eu quero, eu solto. Então, se eu quiser a imagem para cá, tudo bem. Se eu usar aqui o zoom, se eu segurar a tecla Ctrl e girar a bolinha do mouse, ele fica bem pequenininho. Então, isso me dá uma possibilidade de visualizar muitos slides aqui. Caso eu tenha 50, 60, fica mais fácil. Se eu voltar o zoom ao normal, ele vai ficar, ele tem um limite. Ele vai começar a se reordenar aqui dentro, para que caiba o máximo possível. Então, o ideal é que fique no tamanho que você quiser visualizar todos eles. Para que a gente volte para aquele modo inicial, basta clicar aqui em Normal. E ele volta para este modo. Certo? Bom, para que a gente não perca este trabalho, eu já vou salvar aqui. Vou clicar em Salvar, vou lá em Procurar, vou aqui em Área de Trabalho, vou clicar aqui na nossa pastinha Curso de PowerPoint, e vou deixar aqui como texto, tipos de cores. E vou dar Salvar. Prontinho. Bom, agora como é que eu começo a trabalhar com as cores de fundo aqui de cada um deles? É bastante simples a maneira como se faz. Estando aqui no slide, em qualquer área branca, ou até mesmo aqui nessa área acinzentada, você vai clicar com o botão direito do mouse, e vai clicar em Formatar Plano de Fundo. Ao clicar, note que abrirá um painel de tarefas aqui do lado direito, na versão 2016. Quem tiver versão anterior a 2016, quando você fizer esse processo, abrirá uma nova janela, onde você terá as mesmas opções que eu tenho aqui. Só que você vai ter a opção de clicar em Aplicar, e depois você vai fechar e ter que fazer o mesmo no segundo slide. Na versão 2016 ficou um pouco mais inteligente. Ela se mantém aberta até que você defina todos os slides. Então, isso eu achei bem interessante. Então, veja que aqui nós estamos, com esse painel do lado direito, eu tenho o preenchimento sólido. Mas, onde eu pretendo colocar esse preenchimento sólido? No segundo slide, na minha segunda miniatura, que é o cor sólida. E isso é bastante simples. A cor sólida, ou cor chapada, basta que você venha aqui embaixo e escolha a cor. Então, por exemplo, aqui eu vou escolher um amarelinho. Se você achar que ele está muito forte, você pode usar aqui a transparência, para deixar mais suave. Como eu disse, tem que tomar muito cuidado em uma apresentação com as cores. Aqui na videoaula, eu estou colocando aleatoriamente qualquer coisa, porque o meu intuito é ensinar a ferramenta e não ficar se preocupando com layout e cores. Mas, tome muito cuidado com isso. Então, opte, para não ter erro, opte por cores claras, cores pastéis, que você terá um bom resultado. Fica a dica aí. Bom, então, aplicado aqui a cor sólida, vamos aplicar o próximo tipo de preenchimento. Eu vou clicar aqui no terceiro slide. E é claro que esse aqui é o tipo de preenchimento gradiente. O gradiente, ele me traz uma degradação de cores. Ele me traz a mistura de algumas cores e alguns tipos de efeitos. Que são os efeitos lineares, radial, cônico, quadrado, diamante, caminho. Eles têm vários nomes. Então, vamos ver como funciona. Vou clicar, então, aqui na segunda opção, preenchimento de gradiente. Ele já me traz um modelo já pré-definido, mas eu posso ainda alterar algumas informações aqui do lado direito. Veja, então, que eu tenho alguns modelos pré-definidos. Você clicando aqui, você já pode usar um desses daqui. Vou clicar no azulzinho. Se você não gostar, você pode clicar em outro e assim por diante. Aqui você tem o tipo linear. Então, veja que a hora que eu clicar aqui no radial, ele vai ficar arredondado. Só que ele jogou o redondo aqui para baixo. Fica uma coisa mais interessante. Eu tenho ainda o retangular. Em outros casos, ele é chamado também de quadrado. Eu tenho aqui o caminho. Pode ver aqui que ele mudou já o tipo do efeito do gradiente. E tem o sombra de título, que é esse cara aqui. Então, é claro que aqui você vai brincar e vai escolher aquele que você mais gostar e que mais se adapte à sua apresentação. Então, eu vou deixar por enquanto aqui no radial. A direção, de acordo com o que você escolhe aqui, eu escolho radial, então eu tenho a posição onde eu quero jogar o efeito radial. Então, se eu quiser colocar no meio, eu clico nesse e ele fica com esse esbranquiçado aqui no meio. Mas aí você vai falar, bom, eu achei legal, mas eu quero deixar em outros tons. Vocês estão percebendo que aqui embaixo eu tenho a marca dos gradientes, que são esses botõezinhos aqui embaixo que eu posso arrastar. Eu posso segurar e arrastar para baixo para remover e eu posso clicar aqui para criar novamente. Cada um desses aqui que eu selecionar, eu posso trocar a cor dele aqui embaixo. Então, se eu clico aqui, eu quero um tom alaranjado, já mudou, ficou bem legal. Se eu clicar aqui nesse cara, vim aqui, colocar um amarelo. Eu venho nesse, vou colocar um azul, vou fazer um carnaval aqui agora, só para a gente notar legal as diferenças. Claro que ficou horrível, ficou péssimo, mas o que eu quero que vocês entendam é que eu posso usar isso aqui, posso depois arrastar. Então, você montando aqui, você montando o seu padrão de cores, depois tem como você colocar esse efeito em todos os seus slides e eu vou mostrar como. Então, eu vou remover aqui alguns, eu vou deixar, por exemplo, vou voltar a usar um normal aqui, para dar uma resetada. Bom, e você tem ainda também aqui a transparência, a posição, tudo isso aqui você pode mexer, o brilho de acordo com a cor daquele modelo que você escolheu. Eu posso escurecer, eu posso clarear, enfim. Todos esses controladores, é legal vocês fuçarem e criar um modelo bem bonito, tá bom? Então, esse é o modelo gradiente, que inclusive é um dos mais usados para fazer formatação de fundo no PowerPoint. Bom, no slide 4, nós temos o preenchimento com imagem. Aqui o próprio nome já diz. Ele vai preencher com imagem todo o seu retângulo aqui do seu PowerPoint, tá? A imagem, ela vai ser colocada como plano de fundo e não como um objeto no qual você poderia manipular mexendo no seu tamanho. Então, depois nós vamos ver isso também. Uma coisa é você colocar uma imagem com plano de fundo e outra coisa é você colocar uma imagem sobreposta aqui no seu slide. Então, clicando aqui nesta opção, ele já automaticamente já me joga um tipo de textura, que ao meu ver são bem feias, as que já vem no PowerPoint. É legal você pegar da internet texturas mais legais, mais bonitas, certo? Ou criar também texturas para quem tem conhecimento em programas de design gráfico, como Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, enfim. Bom, fazendo isso eu vou clicar aqui em arquivo. É claro que vai me jogar para alguma pasta do meu computador, certo? Então, eu vou clicar aqui, por exemplo, em papel de parede e vamos supor que eu queira esse fundo escuro aqui, ó. Eu vou dar um clique nele, vou colocar em inserir e pronto, já está aqui. Veja que aí as cores, né, por isso que eu falo, quando você vai fazer uma apresentação, você tem que pensar bem no planejamento de cores. Não adianta você sair formatando todos os textos e depois colocar um fundo preto e aqui o seu texto, de repente, era uma cor que não combine com o fundo preto. Então, aqui eu já trocaria, né, essa cor aqui, por exemplo, do texto, eu já colocaria uma cor branca, né, para que apareça mais legal, maneira mais suave. Ou até um branco um pouquinho mais claro aqui, ó, um cinzinho, ó, para ficar mais suave. Hoje em dia se usa muito assim, enfim. Então, essa é a maneira de você colocar um plano de fundo. Caso você não goste, você clica novamente em arquivo. Eu vou trocar, vou colocar esse daqui agora, que também é escuro, ó, e vou inserir, certo? Então, você pode ficar aí trocando o seu plano de fundo, clicando no arquivo e fazendo aí a sua troca, ok? O próximo, que é o preenchimento com textura, né, então vamos ver de novo, ó. Clicando aqui em preenchimento com imagem ou textura, ele já me joga esta opção. E eu tenho, claro, a possibilidade de trocar essa textura. Está meio escondidinho, mas basta que você posicione o seu mouse aqui nesta lateral e arraste para a direita, ó. E começa a reverar alguns botões escondidinhos aí. Então, se eu clicar aqui, ó, eu tenho outras texturas que eu posso usar, ó. Tipo essa aqui de mármore, ó, que é mais clarinha, né? Você tem a opção de clicar aqui no online para procurar também, em tempo real, aí uma pesquisa no Bing. Então, por exemplo, aqui eu vou escrever textura de metal. Vamos ver o que ele acha e o que ele traz para a gente, ó. Aí aquela que você achar legal, você vai dar um clique e vai colocar inserir. E ele já vai colocar lá o efeito de metal na sua apresentação. Você tem aqui também a transparência, ó, desta textura. Você pode manipular aqui. Todos estes controladores aqui embaixo também. Veja que aqui em cima eu também tenho alguns outros botõezinhos, ó, os efeitos. Eu posso clicar aqui e colocar algum efeito para esta textura, ó. Está vendo? Aqui tem muita coisa legal que você pode pulsar. Assim como para as imagens também, tá? E aqui também, ó, vou clicar aqui no imagem. Eu poderia aqui também nas pré-definições, ó, colocar um outro modelo. Eu posso arrastar aqui a nitidez, aumentar. Enfim, são vários controladores que vocês podem estar usando aí à vontade para fazer uma apresentação bem legal e bem bonita. Com textura, com imagem, seja lá qual o tipo de fundo que você desejar. Então, pessoal, para fazer, para formatar com plano de fundo é bem simples, né? Então, vamos fazer o último aqui. Botão direito, que já está, formatar plano de fundo. E agora eu vou usar aqui a outra opção, que é preenchimento com padrão. Particularmente, eu não gosto muito dessa, tá? Nunca usei e acho que nunca vou usar. Mas é aquela que você pode escolher aqui uma dessas opçõezinhas, ó. E ainda você pode trocar de cor, né? Então, aqui eu posso colocar um tom desse, vou colocar um preto aqui, ó. Olha como ficou pesado aqui, não ficou legal, né? Então, eu acho que essa padrão, ao meu ver, não é muito legal. Teria que usar, claro, cores claras aqui para não ficar tão carregado. Mas fica a critério de cada um. Eu acho muito legal nós trabalharmos com preenchimento de imagem, né? Ou preenchimento de gradiente ou uma cor sólida. Mas o de gradiente eu acho que é o mais legal ainda para a questão de plano de fundo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui estando já tudo pronto, né? Por exemplo, eu vou aqui salvar o meu documento. E se eu quiser visualizar como está ficando por enquanto, eu pressiono a tecla F5. Ele vai me colocar em tela cheia. E aí, vou clicando ou pressionando a tecla Enter para trocar e visualizar aí todos os meus slides, todos prontos que a gente fez durante essa aula. Tudo bem? Bom, para que a aula não fique muito longa, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, nós vamos fazer a mesma coisa, porém, nós vamos padronizar. Vamos supor que eu goste dessa cor sólida, eu quero padronizar para todos eles. E depois, também, claro, nós vamos ver outras informações. Vamos começar a trabalhar com novos objetos, com outros tipos de layouts, mexer na guia design, começar a mexer com transições. Isso tudo nas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem gostou, não deixa de curtir, de favoritar e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Muita coisa legal vem por aí, eu garanto para vocês. Estou aqui fazendo algumas aulas que eu tenho preparado, que eu acho que é legal para passar para vocês. E sempre que eu tiver essa disponibilidade e tudo que tiver ao meu alcance, com certeza, eu vou passar com o maior prazer. Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. E eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal e também divulgando. Então, fica aí o forte abraço do Dr. Contro e até a próxima. Valeu!